Música Pois é, sejam bem-vindos a mais um gameplay Hoje trago-vos Arigami 2 A sequela de um jogo que saiu em 2016 Em que controlamos um ninja É um jogo com muita ação furtiva Produzido pela Linsworks Eu não conheço bem este título Eu não joguei o primeiro Lembro-me dele ter saído E lembro-me de o jogarmos aqui Vamos jogar, sim senhora Não experimentei indo ao jogo Estou a corrê-lo pela primeira vez Que é Kurai, é assim que se chama a personagem A gente mantém o nome da personagem Ok, assim dá vidas infinitas Tenho-vos trazido estes gameplays Primeiro contacto com o jogo Tal como se fossem vocês a pegar nele Pela primeira vez Portanto, alguns títulos eu faço isso Outros jogo um bocadinho para me ambientar Mas pronto, experimentar estes títulos Tem sido bastantes no Game Pass Quase não há tempo para experimentar a todos A personagem será a mesma Do primeiro título Já vi que não tens a espada Não é? Pois Chega a área Prologa Ok, o jogo está em português É basicamente o tutorial que vamos a fazer agora Ok, primeiros segundos A câmera responde bem A personagem Bastante ágil Ah, ok Dá para teletransportar Interessante Ok Ao mesmo tempo temos um cursor Que aparece quando carregamos No Ivozão Rápida Gosto destas habilidades Destes dashs Em que nos turma Ok, gastamos Aquela barra de cedamina E a personagem está Obviamente a dar as últimas Estou a ver que temos pouca energia Provavelmente tivemos um combate O ambiente vai ficar escondido Exato Foi o que eu tinha feito logo ao início Isto é muita ação furtiva É um título Que vive muito Àquanto eu disse Podemos chegar lá acima Por isso é que temos aquele pontinho O cursor Ok Vamos continuar a fugir dos inimigos Quando aparece A visão sombra imprimida Que vai ser vejo os inimigos E os elementos intervés De obstáculos Muito bem Temos uma visão especial Podemos Não É muito longe Ok Quando fica azul Significa que podemos Teleportar-nos Repere a sua arma Ok Acho que alguém vai pagar agora A nossa vingança Ok Temos as poções de vitalidade Como é que fazemos Como é que fazemos Como é que se usa Ah é escolher num Ok Podemos ver outro Podemos ver outro Ok Recuperarmos a energia Abate fortivo Perto do inimigo Perto do inimigo Perto do inimigo Ok Incapacitação Vamos incapacitá-lo Ok Quem não quiser Quem não quiser matar a personagem Pode simplesmente Pô-la dormir A jogabilidade está Engraçada Movimento dos modelos Deixo um bocado Vamos combater Travar a câmera no inimigo Parece-me bem X para atacar Ok Não gosto destes tutoriais Em que Basicamente o jogo Trava Para lermos caixas Isto quebra o ritmo Do jogo Mesmo quando estamos A aprender Ok O M Para bloquear os ataques Bloquear três vezes Boa Então Não deu Não bloqueou Certo Tem algum timing Também não Boa Não contou Temos que manter assim É Ok É um Ok Sim A gente pode continuar aqui Certo Agora sim Aqui é o tutorial Do timing Que é A parar com o timing Correto e atacar Logo de seguida Tossuno Vai 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 Ataca Boa Mais um Ok Ok Me Invadir Combate Está 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 Querias Não era Quem Touch Isso Todos os movimentos Da personagem Gasta Stamina Ok 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 É isto que estávamos a observar Ok Ok, o combate está para segurar os inimigos, ok, para não dar bandeira, podemos arremessá-los lá para baixo, adeus. Esta mecanicazinha de podemos teleportar também funciona bem. Ok, esta vez não vem capacidade, eu vou simplesmente, não vou fazer nada. Estão trocando o alvo. Ok, muito mau ninja. Opa, pois, ou vem, ou sermos bons a lutar, ou respeitar o tutorial. Eu carreguei para abatê-lo, não sei como é que ele não, não respeitou. Então, acho que... Ele ouviu-nos e foi investigar, mas já não estávamos lá, que a gente somos ninjas muito rápidos em gostar-se na parede. Ok. Vem pessoas, portanto, espera que ele vá. E agora sim. Vamo para aqui. E vamos para o próximo. Muito bem. Quem gosta dos jogos de ação furtiva, este título tem potencial. Crise o próprio caminho. Cá está, liberdade. Visão sombria para vermos onde estão os inimigos. Podemos passar despercebidos. E vamos navegando pelo nível. Resultou. Tentar fazer um Leaf of Fate. Será que dá para apanhar esta espada? Não? Uma espada melhor que a minha? Não. Tipo Assassin's Creed. E funcionou. Portanto, ela tocou no ar. Chega a área. Estamos aqui. Visão. Vejo para aqui. Ok. 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 O que é que ele vê-nos? Ou quase que nos via. Sinceramente, não sei para onde é que é para ir. O jogo não nos diz, mas... Deve ser ali para aquela mancha branca. Funciona bem. Saltos no ar e abater os inimigos. Matalos pendurados. Ok. Gosto. Acho que é aqui o caminho. E não há aqui mais ninguém. Portanto, presumo... Zoom. Seja aqui para cima. Está feito. Tudo morde. Vamos só fazer aqui mais esta partilha. Será o que é um gumbosso? Bolas de produção em termos de gráficos. Nada de especial. Vê-se mesmo que é um jogo de produções modestas. A jogabilidade está fixe. As mecânicas... Não há nada de inovador, obviamente. Mas está bem executado. Funciona bem. Certo. Não queremos assistir aos mauzinhos. Queremos a ação. Ou será que não há ação? Ok. Pensei que eu decidi pensar que ele está com um boss ou qualquer coisa. Mas... Basicamente era uma introdução. Tutorial. Não há nada de inovador. Vamos pular. Só para não perdermos tempo. Ok. Peço desculpa de passar, mas é mesmo para mostrarmos mais jogabilidade do que para a minha história. Quem quiser, obviamente. Eu estou a ver os achievements a serem desbloqueados lá atrás. Ok. Obrigado. Então temos aqui uma espécie de um hub. Vou falar. Muito bem. Vou mostrar só aqui um bocadinho desta parte. Para ter a falar com este senhor aqui. Muito bem. Eu não vou falar. Só dar mais uma voltinha. Está ali um... Um quadro. Será que é um quadro de missões? Um quadro de missões. Ok. O mapa das territórias. O que temos para fazer, obviamente, aqui. Voltar. Está-nos basicamente a dizer. E pronto. Vamos ficar por aqui com este Anigami 2. Espero que vocês tenham gostado. Digam nos comentários mais uma vez. Se gostaram. Deixem um like para apoiar este vídeo. E se não subscrevam o canal, subscrevam. Porque vídeos não vão faltar aqui do canal. Ok. Obrigado por assistirem mais uma vez. E até à próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.